Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Redes Fit com Vida, um programa das redes fit com seus parceiros. O programa de hoje tem como tema a importância dos herbários na conservação da biodiversidade e inovação. Convido agora os participantes de hoje para uma saudação de abertura. Rafaela Campostrini-Forda, bióloga, mestre e doutora em botânica, pesquisadora e curadora do Herbar RB, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Luana. Queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui na Rede Fit com meus colegas e com vocês. Espero que a gente tenha uma noite bem agradável. Boa noite. Marcelo Neto Galvão, biólogo, mestre e doutor em botânica, tecnologista e curador do herbário, coleção botânica de plantas medicinais do Cibis Farmanguinhos Fiocruz. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Queria agradecer também o convite e é um prazer estar aqui podendo falar do nosso trabalho, principalmente representando aqui a nossa casa também, não só a CBTM, o Cibis também. Boa noite. Ana Odete Santos Vieira, bióloga, mestre e doutora em biologia vegetal pela Universidade Estadual de Campinas, integrante do Comitê Gestor do Herbário Virtual da Flora e dos Fungos do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. O seu áudio está fechado, Ana. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, agradeço o convite, agradeço a oportunidade então de representar nessa sessão da tarde o INCT, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Herbário Virtual da Flora e dos Fungos. Leandro Lacerda Giacomir, biólogo, mestre e doutor em biologia vegetal pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor adjunto na Universidade Federal da Paraíba e representante da Rede Brasileira de Herbários na Sociedade Botânica do Brasil. Boa noite, Luana. Boa noite, colegas. A todos que nos assistem. Prazer estar aqui com vocês e poder falar desse tema tão importante que são os herbários, né? E a sua importância aí para a sociedade. E Jefferson Santos, coordenador das redes fitos, que será o mediador desta conversa. Olá, boa noite a todas e a todos. Primeiramente, agradecer a Rafaela, a Ana, o Leandro, o Marcelo, que é, como já falou, é de casa também, mas agradecer a todos a aceitarem o convite para estar falando um pouco sobre essa importante instituição, entidade, os herbários. A gente já estava querendo fazer, já faz um tempo, trazer esse tema para o Retifito com Vida. E é mais uma alegria estar fazendo mais um número do Retifito com Vida e com esses convidados tão importantes, né? A gente sabe que os herbários são coleções biológicas voltadas para a preservação de espécies vegetais herborizadas, mas embora ele seja muito conhecido da parte acadêmica, né? Os taxonomistas na área de botânica, eles possuem muitas outras funções, né? E aqui é o que a gente vai querer estar conversando um pouco com vocês sobre isso, né? A importância dos herbários para além dessa, também para essas funções que eu acabei de falar, mas para outras funções, né? No ramo da pesquisa, do ensino, da extensão e mesmo desenvolvimento. E acho que é importante também a questão dos herbários, na questão da, não só da, do conhecimento, da preservação da biodiversidade, mas também na inovação e também um local muito importante para estar sendo de resguardo também do conhecimento tradicional acerca da biodiversidade. Eu acho que é um pouco essa visão que o Retifito e o CIBS, o Centro de Inovação de Biodiversidade em Saúde, tem dessa grande rede que a gente tem aqui no Brasil de herbários, a gente vai conversar um pouco mais para frente dessas dificuldades e facilidade. Então, vamos dar início ao Retifito com Vida, né? Primeiro, a gente vai fazer uma pergunta mais geral, né? E eu vou estar chamando as pessoas para estar falando. E assim, a primeira pergunta seria, assim, a partir do trabalho desenvolvido nas instituições que vocês representam, como vocês veem os herbários contribuindo na conservação da biodiversidade e nos diferentes tipos de inovação? e de que forma os herbários, onde vocês atuam, né? Eles vêm atuando, eles vêm atuando individualmente, de forma isolada, em rede, e quando a gente fala aqui em rede, para além da questão dos sistemas, né? Que acabam, que tem os sistemas que unificam as coleções e tudo mais, mas se o trabalho em si, né? Se desenvolve em rede ou não individualmente. Então, seria essa a primeira pergunta para a gente abrir o debate. E aí eu chamo a Rafaela Campostrini para iniciar a resposta e a gente vai passando de uma pessoa e relembrando que se tiver interação na resposta também, é bem-vinda também. Novamente, muito obrigado a todos e a todas. Obrigada, Jefferson. Então, acho que... Eu vou começar falando, mas acho que a gente pode tentar levar como um bate-papo, né? Os meus colegas podem intervir e complementar. No meu caso, né? No caso do herbário do Jardim Botânico, do Rio, ele é muito central na instituição, assim. Uma das missões do jardim, está na missão dessa instituição, a preservação dos seus acervos biológicos. No caso nosso, a gente tem um acervo biológico vivo, né? Que é o que os nossos visitantes mais conhecem. E temos os acervos botânicos e micológicos dentro do herbário, dentro da nossa diretoria de pesquisa, na verdade. Mas, Jefferson, você mesmo falou, né? Poucas pessoas têm esse conhecimento, né? Então, poucos dos nossos visitantes que vêm ao jardim, o jardim recebe milhares de visitantes por ano, mas poucos sabem que a gente tem uma coleção preservada. Então, a gente tem essa dificuldade de falar com o público de forma geral, né? É uma barreira que a gente tem tentado vencer nos últimos anos, de mostrar qual a importância desses acervos para a população de forma geral, que, na maioria dos casos, é quem paga a conta da existência desses acervos, né? Então, a gente precisa fazer que essas pessoas entendam o que elas estão preservando, né? Quando essas instituições públicas são mantidas, né? É um desafio do século XXI, essa nossa comunicação com a sociedade. Os cientistas têm muita dificuldade com isso e não é diferente nos acervos. Então, eu acho que iniciativas como essa é uma forma, né? Uma das formas que a gente tem de levar a importância dos herbários. Dito isso, né? De forma geral, então, a gente tem conseguido melhorar, eu acho que todos os meus colegas aqui são testemunhas de quantas iniciativas a gente tem de divulgação científica vinculada aos herbários atualmente. A pandemia deu mais força para isso, né? Da gente se encontrar online e ficar mostrando isso para um público mais amplo. Eu acho que isso foi um dos ganhos da pandemia, né? Então, a gente se dispôs a abrir nossas portas em vídeo, em palestras, em falas. E a gente continua a aprender o método, né? E estamos aqui hoje, né? Então, acho que isso é muito bacana. No caso do Jardim, como eu disse, o herbário é bem central nas nossas políticas. Nós somos um órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, que tem uma das atribuições, avaliação de risco de espécies, por exemplo, através do CNC-flora. Então, todos os nossos registros de ocorrência são utilizados nas avaliações de risco. Isso não só no nosso herbário, mas todos os herbários juntos, cada ponto no mapa, cada registro de ocorrência que a gente tem dentro desses acervos, é um ponto que é utilizado, então, por exemplo, para fazer avaliação de risco. Eu não sei se eu vou conseguir, acho que vou passar a palavra para todo mundo, para a gente ir complementando um ao outro, porque eu posso ficar aqui horas falando disso sozinha, e eu acho que vai ficar meio... Então, para a conservação da biodiversidade, é meio que sedimentado a importância dos acervos biológicos. quase todas as ações de conservação da biodiversidade, mesmo que a maioria das pessoas nem saiba de onde veio a informação, essa informação que ela está utilizando para salvar espécies vem de um acervo biológico, seja ele da zoologia, da microbiologia, da botânica ou da micologia. Durante muito tempo, essas informações ficaram restritas a quem acessava essas coleções. Nas últimas duas décadas, nós demos passos significativos na disponibilização desses dados para um público amplo. Então, hoje, por exemplo, nenhum dado de coleções biológicas do Jardim não é público. Todos são públicos. A gente coloca disponível em todos os nossos canais e qualquer um pode utilizar essa informação para fazer a conservação da biodiversidade. Então, isso eu atribuo muito a essa força que os botânicos têm. Você perguntou sobre as redes. Os botânicos são muito afeitos a trabalhar em redes. Nós sempre trabalhamos assim. A gente faz troca de material desde os primeiros herbários que foram fundados no mundo. Botânicos trocam duplicatas, por exemplo. Mesmo quando não existia esse mundo virtual, nós já éramos uma rede. O que o mundo virtual nos trouxe foi uma rede virtual também, que foi um grande ganho. Mas, como as plantas, a gente tem muita tradição de coletar duplicatas das amostras, a gente é capaz de coletar. Então, você imagina uma árvore. Normalmente, para materiais zoológicos, isso é impossível. Mas, imagina que você está coletando uma amostra de uma árvore. Você coleta dez ramos dessa árvore. Uma amostra fica no meu acervo, que eu sou curadora, as outras nove são distribuídas para outros herbários, da mesma amostra. Então, assim, trabalhar em rede e trocar informações sempre foi uma tradição dos botânicos. Só que agora a gente também faz isso virtualmente, mas eu acho que a gente não pode negar o legado que a gente já traz de trabalhar em redes antes da internet. Porque agora parece que redes... Eu não gosto dessa associação. Ah, redes só se for uma rede virtual. Não, existem várias formas de rede e agora a gente também tem as redes virtuais. Perfeito, Rafael. Vou passar agora a palavra para o Marcelo, que é o nosso botânico aqui da casa, para estar colocando aí a visão dele sobre esses questionamentos e também já em cima do que já foi colocado pela Rafaela, acho que a ideia é um pouco essa também. Vamos ficar só preso à pergunta inicial. Foi só um disparador e se achar interessante, outras questões nas respostas dos colegas, está colocando também. É assim, eu vou focar um pouco mais, eu acho que acredito na parte de inovação, porque, assim, a parte de conservação, como o nosso herbário, ele é um herbário recente, ainda não é muito grande, a gente contribui como qualquer outro herbário com as informações que estão ali, com a qualidade das informações que estão digitalizadas, tanto nessas redes online, participando dessa questão de redes, por exemplo, a CBPM, ela é integrante do INCT, que está aqui representado, a gente, além do software de manejo das coleções biológicas da Fiocruz, a gente utiliza o software desenvolvido pelo Jardim Botânico para gerenciamento das coleções, para a gente estar com a coleção toda informatizada, através de parceria com o Jardim, a gente conseguiu digitalizar as imagens da nossa coleção inteira, a gente é integrante da rede brasileira de herbários, então, através dessa, não só o que a Rafaela falou, acrescentando, não só a questão da troca das duplicatas, mas a oportunidade de estar participando em redes, principalmente, além do apoio institucional que a gente teve dentro da Fiocruz, para ser reconhecido institucionalmente, abre portas também para participar dessas outras ações que são maiores, de receber bolsista, de receber verba para compra de equipamento, então, assim, a gente evolui e acrescenta mais e aumenta a qualidade do trabalho. Então, assim, eu acho que hoje em dia não se trabalha sozinho dentro da área de pesquisa ou prestação de serviço, a gente está sempre trabalhando com colaboração. Então, assim, na parte de rede é mais ou menos isso, e na parte de conservação são os dados que estão ali. Agora, eu só queria focar um pouquinho na parte de inovação, porque às vezes as pessoas ouvem inovação e pensam logo em produto. Então, assim, ah, inovação, a gente tem um herbário que está dentro da indústria farmacêutica nacional. E aí, pensar, então, o que planta tem a ver com fitoterápico, com medicamento, com medicamento que vai sair ali? É um medicamento novo? Não, existem vários tipos, pode ser, mas existem vários tipos de inovação. Inovação de serviço, inovação de processo, inovação tecnológica. Eu acredito que a missão da CBPM, ela já surge em cima disso. A própria criação do herbalho dentro da Fiocruz já pode ser considerado algo inovador. Antes do surgimento dela, você pode analisar nas coleções biológicas, eram todas voltadas a coleções histopatológicas, zoológicas, voltadas a patógenos e vetores de doenças. E entra, de repente, a gente chega em 2017, inaugurando uma nova área dentro das coleções, que é a área da botânica. E atualmente, a gente é o único representante, mas de repente, mais para frente, outras coleções podem acabar surgindo. E por que a gente consegue entrar? Pela especificidade. É mais um herbário, mas é um herbário específico de plantas medicinais. Só entram plantas medicinais, a gente tem uma forte relação com assessorias em trabalhos de etnobotânica, exatamente para valorizar esses usos populares das plantas. Trazer um portfólio de espécies novas para os pesquisadores da área de farmácia, de farmacologia, de química, poderem estar testando esses usos e validando esses usos, além do serviço, da garantia, e da rastreabilidade da identificação botânica, do local da coleta dessas espécies para desenvolvimento desses produtos, e também para ampliar a pesquisa. Quando a gente faz a pesquisa, acho que os outros colegas também vão acabar falando da importância não só do herbário, mas do botânico que consulta o herbário, que é uma coisa que é usual dentro da nossa área, mas é uma lacuna para outras áreas que a gente pode estar preenchendo, não só a CBPM, mas outros herbários. A pessoa da área de farmácia não tem, e de química, não tem essa familiaridade com a necessidade de fazer uma pesquisa de sinonimia, de fazer uma atualização nomenclatural. Isso é uma coisa que a gente, quando faz para eles, já aconteceu numa prestação de serviço lá da CBPM para institucional ainda, dentro da Feu Cruz, que a gente triplicou a quantidade de artigos de levantamento biográfico para uma busca de tradicionalidade de uso, para um projeto que estava visando um registro de um fitoterápico na Anvisa. Então, assim, são outras contribuições que a gente pode estar fazendo dentro dessa área. Então, acho que a nossa contribuição maior é nesses processos e serviços voltados à inovação. Obrigado, Marcelo. Acho que foi importante a sua fala aí com relação à questão da inovação, desmistificando um pouco a inovação como se fosse algo em relação só ao produto. Os processos, a inserção de uma coleção biológica voltada para a promoção da saúde, que são as plantas medicinais, indiferente um pouco que a gente vinha aqui na Feu Cruz, que ligava mais a tratar, a curar. Então, acho que isso incide, como você falou, realmente uma inovação. Vou passar agora a palavra para a Ana Odete para estar dando as considerações dela sobre os sistemas. Então, boa noite a todos. Eu acho bastante interessante estarmos aqui reunidos para discutir esse assunto. Falo que é um dos meus assuntos prediletos, é falar sobre herbáris, mas cada vez que a gente tem essas palestras online, webinários, nós vemos novos focos de diferentes abordagens, de como trabalhar com isso. Então, vou começar tentando associar um pouco as falas anteriores. Eu acho que nós sempre fomos considerados os botânicos como um grupo que trabalha colaborativamente e já trabalhava em rede. A minha experiência vem da rede de herbários, depois o Leandro vai falar um pouco mais sobre ela. E com a rede de herbários, nós conseguimos reunir as informações das várias coleções do Brasil. E ao longo do tempo, tivemos várias estratégias, tanto para divulgar essas coleções, quanto para torná-las mais fortes, mais consistentes. E com isso, eu acho que ao longo do tempo, nós conseguimos algumas iniciativas que aparentemente eram muito simples, mas que se tornaram importantes até no nosso dia a dia. Outro dia eu falei sobre isso, que é a questão de um grupo Google dos curadores de herbário. Quando começou a fazer esse grupo, ele deu um pouco de trabalho, reuniu todos os e-mails de curadores. E depois isso acabou sendo um procedimento meio natural, que o pessoal agora da coordenação da rede mantém. Mas cada vez que tem uma mensagem de um curador perguntando, às vezes, coisas simples, como fornecedores de cartulinas, fornecedores de armários, e você vê vários outros curadores respondendo e tentando auxiliar as pessoas ganhando tempo com esse procedimento. Então, para mim, essa foi uma iniciativa que aparentemente era simples, mas que ela contribui no dia a dia de todos. Então, concordo com a Rafaela, a gente trabalha em rede o tempo inteiro, sem ter essa pretensão só da rede virtual, nos auxiliando no nosso trabalho cotidiano. Eu estou aqui, então, representando o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, o herbário virtual. Essa proposta, ela já tem 12 anos, ela pode ser dividida em duas fases, tivemos um primeiro edital com mais recursos, depois tivemos um segundo com muito menos recursos, mas ao longo do tempo a gente ampliou o número de herbários que fazem parte dessa iniciativa. Começamos com 25 herbários que tinham banco de dados, esse conjunto de registros, ele é espelhado através do Spices Link, que vários podem já ter utilizado, e esse, todo esse escopo, né, de registros, ele pode ser utilizado com diferentes ferramentas. Então, pensando aí na inovação, uma das que eu gosto bastante é uma que chama Lacunas, que ela detecta espécies que estão na lista da flora, 2020, né, da flora e funga do Brasil, e quais são os registros que existem nos herbários para essas espécies que os especialistas indicaram para aquelas unidades da federação, né, para os estados, para o Distrito Federal. E o Lacunas mostra, então, que espécies a gente não tem registros ainda. Alguns curadores estão indo ao campo procurar esse material para ampliar, então, o número de registros nos diferentes estados, né, das espécies ou diferentes localidades. Então, eu acho isso, que nós avançamos bastante para complementar os dados de outros projetos e entender um pouco melhor cada uma das espécies que ocorrem no Brasil. Também acho interessante a gente lembrar que a nova página do Species Link, ela consegue fazer buscas para diferentes tópicos, não só o nome da espécie ou o município onde a Locobe. Nós podemos fazer buscas para bacia hidrográfica ou subbacias, isso é importante para aqueles pesquisadores que trabalham com algas que vivem, né, em rios e lagos, água doce ou marítima. E também para unidades de conservação. Então, todas as nossas espécies já estão representadas em unidades de conservação, quais são aquelas que ainda precisamos procurar, né, fazer essa representação ou melhorar até as unidades em determinados locais, municípios, para que elas representem todas as espécies da nossa flora. Então, acho que são várias linhas que podem ser usadas através da reunião dos herbários que a gente tem no INCT. Hoje, nós temos 140 herbários, às vezes, esses herbários têm subcoleções, né, carpoteca, xiloteca, e às vezes nós temos, às vezes não, e também temos 25 coleções estrangeiras lançando dados para essa plataforma. Uma das, um dos outros ganhos, né, que nós tivemos da pandemia foi lançar os registros de que os herbários estrangeiros tinham dos outros países da América do Sul. Com isso, né, todos os biomas, retirando a cartinga, que é exclusivamente brasileiro, eles extrapolam os limites políticos do Brasil. E agora nós conseguimos, pelo menos dentro da América do Sul, saber onde existem determinadas plantas que ocorrem aqui nesses outros países. Então, isso também foi um ganho em termos de número de registros e imagens dessas plantas, né. Acho que, vou começar a passar agora a palavra, né, são, acho que, muitas informações e, como todos aqui, acho que gosto muito de falar sobre esse assunto. Então, acho que, para começar, essas são as minhas considerações. Obrigado, Ana. Aproveito para estar já passando a palavra para o Leandro para estar também comentando esse primeiro ponto do debate. Obrigado, Jefferson. Boa noite a todos uma vez mais. Eu estou aqui representando a Rede Brasileira de Herbários, né, que é uma comissão permanente vinculada à Sociedade Botânica do Brasil, que é uma sociedade que tem cadeira em diversos fóruns, né, de discussão dentro do cenário político, social brasileiro, como representante da sociedade científica, mas também da sociedade civil. E a Rede Brasileira de Herbários, para mim, é até um pouco estranho falar sobre a Rede Brasileira de Herbários, né, com a presença da Nodete aqui, que foi uma membra ilustre da rede, que esteve ao longo de muitos anos aí à frente, né, mas a Rede Brasileira de Herbários, ela tem um comitê gestor que atualmente é composto por cinco pesquisadores vinculados a instituições diversas, né, e eu estou, então, representando esses colegas, assim como todos os membros da rede, que nada mais é do que um conjunto de coleções que se uniram, né, na busca de informações e toda a ajuda possível que poderia ser obtida diante de um cenário difícil quanto da criação da comissão, lá nos idos de 1990, né, quando a gente tinha ainda pouco apoio governamental, pouco apoio institucional, para que essas coleções biológicas pudessem crescer, pudessem se manter ao longo do tempo, né. Então, a Rede Brasileira, ela é uma comissão permanente que atua junto a uma sociedade científica, e nós, do comitê gestor, a gente simplesmente intermedia, né, a comunicação entre os observários, promove manuais de boas práticas, né, vídeos interativos, e, eventualmente, publicações e também iniciativas de palestras em eventos ou cursos mesmo de treinamento, né, todas essas são iniciativas que são exemplos, né, da rede. Agora, enquanto membro do comitê gestor da rede, eu faço parte também de uma instituição onde eu atuo como servidor, né, que é a Universidade Federal da Paraíba, onde também há um herbário vinculado, e aí, respondendo a sua pergunta de forma mais direta, né, como que a atuação da minha instituição seja a rede ou o herbário em si aqui da Universidade Federal da Paraíba atua, né, para a conservação da biodiversidade e para a inovação. Para começar a responder essa pergunta, Jefferson, eu queria tocar num ponto um pouco mais geral do que os outros colegas falaram, e a gente está num momento muito bom para isso, porque, apesar de todos os problemas que a pandemia nos trouxe, né, questões muito tristes, como a perda de pessoas, né, muitas vezes próximas a nós, ou mesmo viver esse cenário de isolamento, né, ela nos trouxe uma coisa muito valiosa em termos científicos, que é aumentar a confiança das pessoas e o interesse, o entendimento pelas questões científicas, né. Então, a vivência da pandemia, ela veio justamente no momento onde a gente estava vivendo um período de obscurantismo dentro do nosso país, né, ligado a algumas correntes de pensamento, e a vivência dessa pandemia nos trouxe, então, uma maior confiança no trabalho do cientista, na geração de dados. E se eu tivesse que responder a sua pergunta, né, à luz desse tipo de reflexão, alguns anos foi publicado um trabalho que discutia sobre um espaço seguro de sobrevivência para a espécie humana, e ele elencou os principais problemas no nível global, né, que poderiam estar relacionados à nossa incapacidade de continuar a nos manter no planeta, né, enquanto seres que convivem com outras espécies dentro desse planeta, né. E a principal questão que foi colocada foi a perda alarmante de biodiversidade, né. Então, é uma questão central aí que a perda de biodiversidade está diretamente relacionada à nossa existência, né, enquanto espécie no nosso planeta. E para a gente chegar a esse tipo de resposta, né, de que a perda de biodiversidade é uma, causa uma interferência dentro da nossa própria manutenção no planeta, a gente tem que ter informações básicas, né, e quais são essas, né. Quais as espécies que existem e onde elas estão, né. Então, a gente não poderia chegar nesse tipo de informação e concluir que a biodiversidade é importante para a nossa existência sem esse tipo de informação. E essa informação está mantida em acervos de coleções biológicas, né, seja em coleções zoológicas, em coleções botânicas, mitológicas, enfim. E a Rede Brasileira de Herbares, então, congrega um conjunto de coleções dentro do país que está tentando se ajudar, né, na ausência de políticas públicas claras ou mesmo institucionais dentro de cada uma das instituições para que as coleções possam se manter em longo prazo. Afinal de contas, elas são pensadas para se manter em longo prazo, em um prazo indeterminado, na verdade. Então, eu acho que essa é a principal contribuição da Rede, é colocar as pessoas em contato para que elas possam se ajudar diante de condições que talvez a gente não julgue como sendo ideal para a manutenção dessas coleções. Então, isso, eu acho que é a melhor forma que eu posso responder a sua pergunta. Obrigado, Leandro. Oi, Jefferson, acho que eu queria... Posso fazer um comentário completando o que o Leandro falou? Eu acho que é sempre bom a gente tentar deixar claro para o nosso público, porque, assim, em vários momentos a gente dá entrevista, a gente tenta responder perguntas, quantas espécies tem na Mata Atlântica, quantas espécies tem uso medicinal no Brasil. Quem dá entrevista para a repórter sabe que o que eles querem sempre é números, né? A gente sempre é bombardeado com perguntas sobre números. E, em cada fala nossa, eu acho que é importante a gente sempre lembrar de onde saem esses números, né? Isso que o Leandro está falando, assim. Esses números não são tirados da cartola, são cientistas que catalogam essa biodiversidade, que identificam essa biodiversidade, que colocam essa biodiversidade dentro dos acervos, porque, na ciência, a gente tem que provar o que a gente fala, né? Então, eu não posso ficar falando que as espécies ocorrem em tal território, que elas ocorrem no outro bioma, que elas ocorrem nesse bioma, se eu não tenho testemunhos para isso. Então, é sempre bom a gente relembrar que cada espécime num herbário é o testemunho de uma afirmação que um cientista vai fazer. Sem isso, a gente não tem a prova. Então, se eu digo que uma espécie ocorre no cerrado, eu tenho que ter várias coletas, ou pelo menos uma coleta, depositada num acervo que ateste essa minha informação. Então, é importante a gente sempre deixar, porque senão fica parecendo que a gente tem esses números mágicos, né? Eles não são mágicos, eles são frutos de cada acervo, de cada coleção, de cada cientista que botou nome nessas coleções, e aí a gente consegue contabilizar como a gente fez na Flora do Brasil. Na verdade, a gente não teria a Flora e o Funga do Brasil se a gente não tivesse acervos. Então, isso está tudo vinculado, né? Esse conhecimento de ocorrência, de nomes, de uma boa identificação, como o Marcelo falou. Muitos produtos comercializados no Brasil têm identificação errada nos rótulos, porque ninguém, quando foi começar a usar aquela espécie, fez uma amostra de herbário e levou para um taxonomista colocar o nome correto nela. Então, eu vejo, assim, é um festival de absurdos os rótulos dos produtos que a gente consome, por exemplo. Quando a gente está falando de fitoterápicos, isso é muito sério. Eu estou chamando uma espécie por um nome e quem está usando a espécie está chamando por outro? E se uma não for tão boa assim para quem está usando? Isso tem implicações diretas na vida das pessoas. Então, eu acho que é sempre bom a gente lembrar isso também. Queria até complementar o que a Rafaela está falando, porque é interessante essa questão que a gente tem a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, a gente tem diversas RDCs na Anvisa que tocam no mesmo ponto, mas quando a gente vai ver isso na prática, ele não acontece exatamente. A Política Nacional fala sobre o uso seguro e racional de plantas medicinais, onde está aí incluso a identificação botânica correta. Até porque em planta medicinal a gente tem essa dualidade entre diversos nomes populares e caindo para o mesmo nome científico ou o mesmo nome ou o inverso. Então, assim, você tem um grande bolo que se faz e você precisa do botânico, você precisa do herbário, você precisa do taxonomista para estar ajudando a resolver aquilo ali. Não é desvalorizar o nome popular, é acrescentar ele, mas você tem que gerar a certificação da espécie que é dada. Nas RDCs da Anvisa, por exemplo, falam da obrigatoriedade de você ter um profissional habilitado para identificar uma planta, mas não fala quem é esse profissional habilitado. Ou seja, pode ser o biólogo em graduação, pode ser um engenheiro florestal, pode ser qualquer área de biodiversidade. E aí, onde é que fica? A pessoa com mestrado, com doutorado em botânica, ou taxonomista, especialista naquele taxon. Então, assim, não é também dizer que o outro não vai saber identificar, é dizer que você tem uma confiabilidade maior de acordo com a expertise do profissional que foi treinado para fazer aquilo. Então, assim, tem instruções normativas para falar de rótulo, de nome científico, de padronização, de boas práticas. E a gente vê essas diversas lacunas acontecerem na prática. Esses dias, Marcelo, eu recebi um questionamento de uma empresa porque estava marcado na Flora do Brasil que a copaira fulana de tal, não vou falar o nome, não ocorre no Brasil. E a empresa comercializa todos os seus produtos de origem brasileira com aquele nome. E ela falava que era um absurdo, que a gente que estava errado, que os taxonomistas não sabiam dar nome para a planta e que é óbvio que aquela planta ocorria no território brasileiro. Então, assim, aí eu pergunto para ela, eu peço, então, tá bom, me mande uma escicata da planta que você está usando que eu vou poder falar que você está correta ou que você está com problemas no seu nome. Ah, não, a gente nunca coletou uma amostra. Bom, aí não tem o que ser feito. A gente não tem como dar um nome para uma planta se a gente não ver a coleta dela. Então, eu acho que é isso que a gente tem que difundir cada vez mais nas diferentes áreas do conhecimento, né? Se a gente não tem uma amostra depositada no herbário, se a gente não tem uma coleta daquela planta que você está utilizando, nós não temos como atestar um bom nome. É importante. virar a rotina, né? Nas outras áreas da ciência, entendeu? Divulgar isso, por exemplo, isso aí que eu estava falando, que você completou, é o nosso cotidiano, porque o nosso herbário é um herbário prestador de serviço. Então, assim, o foco tem pesquisa? Tem pesquisa. A gente assessora mais pesquisa do que faz pesquisa própria. Mas o foco é serviço. Então, o serviço que a gente presta dentro da rede de fito para a população em geral, para agricultor, para pesquisadores de outra área que não é botânica, para indústria, né? Que vem essas mesmas coisas que você falou que aconteceu aí. E eu acho até interessante, eu vejo mais fácil o pessoal de comunidade tradicional ou, né, a população que é leiga nessa área ter maior disponibilidade para querer aprender a fazer esse cata, a mandar o material, a toda a metodologia que é necessária para a gente poder fazer o nosso trabalho do que as outras áreas. Parece que uma resistência e a gente quebra essa resistência com divulgação. É o que a gente está fazendo aqui, trazer essa informação. Obrigado, Rafael e Marcelo. Acho que o espírito é esse mesmo, a gente está trocando aqui. Acho que as falas são muito importantes na questão da... A gente, que na rede de fito, a gente se depara muito com isso, o Marcelo ajuda bastante nessa questão, de você estar formando, ter um acervo de qualidade é permitir que você tenha dados e análises de qualidade mais para frente. A gente pega de diferentes espinheiras santas pelo caminho, que é uma forma que são... É uma das mais emblemáticas que a gente encontra. Então, eu vou já passar para a segunda questão, também que já é um pouco nesse sentido, que seria assim, quais são as maiores conquistas e os maiores obstáculos enfrentados pelo herbário, dos herbários brasileiros nos últimos anos? Então, seria uma coisa mais abrangente, mas eu vou encaixar uma que veio aqui da audiência, que seria também para falar também qual é a importância da descentralização dos herbários, de estar em cidades de menor porte, capitais, diferentes biomas, essa dispersão dos herbários pelo território, qual seria a importância na divisão de vocês essa criação de herbários fugindo um pouco dos grandes centros também e avaliar um pouco. Então, seria as grandes conquistas, os obstáculos dos herbários brasileiros nos últimos anos e a importância dessa dispersão dos herbários pelo território em cidades menores e com fonte fora dos grandes centros assim. Se essa dispersão é benéfica, como é que vocês enxergam essas questões? Eu vou começar pelo Leandro, dessa vez, que ele ficou por último na outra, aí eu peço para ele passar a palavra para ele. Obrigado. Certo, Jefferson. Eu peguei a parte final da pergunta, vou pedir para você repetir porque foi uma pergunta bem longa. Você falou dos ganhos e das perdas nos últimos anos e a descentralização. É isso? Isso. Quais seriam as maiores conquistas dos herbários e os maiores obstáculos enfrentados nos últimos anos no país? E até comecei com você também porque você puxou pela sua fala pela fase não muito luminosa que a gente participa hoje na parte da ciência, na defesa da biodiversidade e a importância ou não, e é ouvir a opinião de vocês, da descentralização territorial e pelos diferentes biomas e também em cidades menores dos herbários. Certo. Bom, então eu acho que assim, em termos de ganhos e dificuldades nos últimos anos, eles se referem mais ou menos a uma mesma temática. A manutenção de uma coleção é algo que é custoso e esse custo ele não tende a reduzir com o tempo, pelo contrário, ele só tende a aumentar, porque uma coleção ela não diminui de tamanho nunca, ela tem um aumento contínuo de tamanho. Então você tem hoje um custo para se estabelecer inicialmente que é grande e depois esse custo ele reduz no segundo momento que ele tem essa mudança de que você já se estabeleceu, supondo que você tenha um espaço ideal e depois ele vai aumentando de tamanho então você tem um custo crescente de manutenção. Bom, tendo dito isso, o custo de uma coleção ele sempre aumenta independente de qual órgão ele esteja. E aí, hoje nós temos um cenário desafiador já há muitos anos, hoje não, é um cenário que acho que desde 1831 quando o primeiro Herbário foi fundado que é uma falta de reconhecimento e de apoio tanto institucional quanto governamental. E por que que nesse caso o apoio governamental em si é muito importante? Porque a grande maioria das coleções científicas brasileiras estão associadas a instituições públicas de ensino e pesquisa. E assim, 60% dessas são universidades, se a gente coloca as universidades particulares elas chegam a 70% e esses dados que eu estou dando para vocês são da rede brasileira de Herbários, de um levantamento que a gente fez há pouco tempo. Então, é muito importante ter o reconhecimento e o apoio governamental e também o reconhecimento e o apoio institucional. A instituição tem que entender que o custo aumenta com o tempo e que ele vai aumentar sempre, ele nunca vai diminuir. E para isso a gente tem que ter pessoas dedicadas para exercer as funções que são demandadas no Herbário e esse número de pessoas tem que ser teoricamente também maior, já que o trabalho vai aumentar. Então, essa é a principal dificuldade das coleções hoje em dia, eu acho que isso é uma coisa difundida e associado a isso tem uma série de outras questões menores. Então, se a sua instituição não te reconhece como coleção, como uma parte importante da instituição para contribuir com a conservação da biodiversidade, você não consegue trocar uma lâmpada, você não consegue conectar um computador na internet, você não consegue ligar uma impressora porque o seu trabalho para a instituição não é importante, se ela não é reconhecida. Então, eu acho que o principal desafio e o principal problema hoje é que as coleções tenham aí um reconhecimento governamental, que o governo reconheça a sua importância e as instituições também reconheçam, certo? Então, essas duas instâncias. mas pensando em termos retroativos, o cenário já foi muito pior do que é hoje. Hoje a gente tem um reconhecimento que melhorou muito. Então, ao mesmo tempo que isso é um desafio, isso foi um ganho nos últimos anos. Esse reconhecimento melhorou muito. A gente ainda está muito aquém de onde a gente deve estar, mas eu acho que melhorou muito. Aí, passando para a parte final da pergunta, para os colegas poderem falar também, essa questão da descentralização. Bom, hoje a gente tem dados da rede que indicam que mais ou menos 45% das coleções disponíveis no Brasil são oriundos da região sudeste, certo? E se a gente tiver que parar para pensar que são essas informações que nos proveem condição de dizer quais espécies ocorrem e onde elas ocorrem, isso quer dizer que o nosso conhecimento dentro do Brasil, por exemplo, é muito mais concentrado na região sudeste do que qualquer outra região do país. E isso, assim, é muito desigual, muito desigual. Para se ter uma ideia, o número de coleções na região centro-oeste, na região norte, não chega a 10% das coleções existentes no país, né? E eu estou falando em esse caso. Isso quer dizer que a região norte, por exemplo, que é basicamente metade do país, ela só tem 10% das coleções que estão depositadas em alguma coleção científica, certo? Então, descentralizar, muitas das vezes, é importante no sentido de que você está lidando com um país de dimensões continentais, o Brasil tem uma dimensão continental, e muitas das vezes, essa ausência de dados para regiões enormes como a região norte se dá justamente pela dificuldade de acesso, né? E também a dificuldade de obter recursos, né? Para que você faça trabalho de campo e deposite mais materiais nas coleções. Então, quando você descentraliza, você faz com que o pesquisador esteja baseado mais perto de onde demanda de informação, né? E você passa a fazer com que a informação oriunda dali seja melhor curada, certo? Então, descentralizar é muito importante, muito, muito importante. e nos últimos anos a gente teve também um cenário positivo em relação a isso, com uma série de universidades sendo abertas aí, né? Em regiões que antes não tinham universidades, e isso também gerou um boom de coleções pequenas, né? E essas coleções, quando elas se formam, elas passam por uma série de dificuldades, que a gente pode voltar a falar disso mais tarde. Vou passar a palavra para os colegas para não tomar toda a resposta. Obrigado, Leandro, pelas considerações. Aí eu vou passar a palavra para a Ana para estar contribuindo aí no debate. Eu pensei um pouco nessa questão dos obstáculos, porque, no fim, eu acho que o nosso grande obstáculo seria recurso, recurso para tanto a instituição, a estrutura da coleção, a manutenção de equipe. Então, hoje nós temos muitas coleções com equipes extremamente reduzidas, tivemos muitas aposentadorias ao longo, principalmente, desses anos de pandemia que não ocorreram concursos ainda para voltar esse quadro, para complementar esse quadro. E a questão dos espaços, como o Leandro lembrou, as coleções não diminuem, as coleções aumentam, então você cria, o seu problema é coletar, depois você tem que ter os seus armários e o espaço para alocar os armários. E isso é sempre um círculo. Mas o que eu vi é que, mesmo nessa fase pior dos últimos dois anos, e daqui a pouco também vou falar que isso não foi só dos últimos dois anos, nós tivemos vários herbários que conseguiram avançar em complementar reformas, em mudar o seu acervo para uma estrutura melhor de prédio. então eu acho que os curadores continuam sendo os guerreiros aí à frente desses acervos e esses obstáculos eles vão sendo pouco a pouco resolvidos. São resolvidos? Não. A gente tem grandes coleções ainda com equipes deficientes para a sua manutenção, para não é só manter, mas também estudar aquilo, ter mais taxonomista. tem um exemplo, acho que talvez pequeno, a gente teve editais de bolsa para pós-doc com números para mim imensos de candidatos para pouquíssimas bolsas e pouquíssimos meses de trabalho. Então, nós temos um contingente de taxonomista desempregado que terminou a sua formação. Nós precisamos que essas pessoas sejam integradas nas instituições e trabalhem então com esses acertos. Mas aprendemos, eu acho que para mim o grande ganho ao longo dos vários projetos e das várias iniciativas que nós temos para os herbários é que nós continuamos aprendendo. Pelo INCT nós aprendemos a trabalhar com uma diversidade de herbários de diferentes instalações. vários municipais estaduais federais e instituições de pesquisa em universidades. Nós aprendemos a gerenciar a questão das bolsas de apoio técnico. Pode parecer pouco mas nós temos 140 coleções. Cada uma tem um no mínimo bolsista ao longo do tempo. Nós tínhamos curadores que não achavam que essa bolsa era uma bolsa de iniciação científica no começo. Então nós montamos além dos requisitos do próprio CNPq um sistema de acompanhamento dos bolsistas. Nós fomos aprendendo isso ao longo do tempo e os curadores também foram aprendendo ao longo do tempo como trabalhar com essa pessoa junto à sua coleção. Isso é um ganho. Imagina a quantidade de pessoas de alunos de graduação e outros que passaram através desse sistema de bolsa que trabalharam para uma iniciativa maior e que complementaram a sua formação. Então o ganho de capacitação é muito grande com toda essa esse avanço. Então para mim nós temos muitas conquistas conquistas dos herbários trabalhando em conjunto às vezes para discutir pontos pequenos. Nós fizemos uma reunião presencial logo no começo do projeto reunindo curadores das diferentes coleções que faziam parceria naquela época. Isso foi um ganho imenso as pessoas se conhecendo como curadores era diferente da reunião dos congressos de botânica ali só estava sendo discutido o trabalho da curadoria do acervo. Então eu considero que tivemos mais ganhos que obstáculos. temos obstáculos eu acho que as equipes vão tentando suplantar conforme eles vão aparecendo concordo com o Leandro que a questão do reconhecimento institucional e do reconhecimento governamental é essencial o governamental até para abrir de tais que resolvam esses obstáculos né o institucional eu acho que vai ser esse ganho no dia a dia do trabalho a gente vê equipes que às vezes não tem suporte de informática para resolver determinadas questões com os seus bancos de dados e eu considero então que essas ações todas elas vão avançando né a gente está construindo alguma alguns pontos em relação ao dia a dia dos herbares temos os obstáculos mas eu acho que tem muito guerreiro brigando pelos seus acervos vou passar a palavra obrigado Ana vou passar a palavra para o Marcelo para estar colocando isso o Marcelo também quer trazer aí a questão específica do herbário voltado para plantas medicinais as dificuldades que se encontram também conquistas também vai enriquecer para a audiência da gente que tem muita gente ligada aí na questão das questões eu acho que a questão primeiro falar dos obstáculos como o Leandro e a Ana falaram é até um momento propício porque como participante integrante da rede brasileira de herbários um dos herbários integrantes da rede e também do INCT do herbário virtual e das coleções biológicas da Feocruz parece que casou ao mesmo tempo da gente estar respondendo lá na curadoria no caso diagnósticos para essas três frentes diferentes então a gente respondeu um diagnóstico de coleções para o HVFF que era também um projeto coligado com o MCTIC para ver a formação de uma rede brasileira de coleções biológicas e com a Sociedade Botânica do Brasil então misturou isso tudo e ao mesmo tempo também estava havendo um diagnóstico dentro da Feocruz sobre as coleções biológicas da Feocruz não só a herbário e parece que o problema é o mesmo na hora do cálculo da porcentagem é a necessidade de reconhecimento institucional a verba para investimento em infraestrutura e profissionais habilitados não é necessariamente a capacitação do profissional mas abrir a vaga para o profissional como a Ana falou esse problema de ter vários profissionais que estão para se aposentar poucas vagas a gente não ter essa fixação do profissional ali e eu acredito que as dificuldades as conquistas no caso conquista pelo menos como herbário como todo eu acho que toda essa questão de informatização nos últimos anos foi uma das grandes conquistas para os herbários para facilitar não só o intercâmbio de informações mas também o trabalho da própria identificação e dentro da questão de plantas medicinais e da questão específica da CBPM foi muito importante a nossa equipe lá é reduzida a gente tem eu cuja especialidade é etnobotânica mas assim em taxonomia eu sou generalista para identificação tem mais um técnico que está lá com a gente e a gente busca fazer as identificações ou enviar essas plantas para outros profissionais especialistas estarem identificando então essa questão da informatização foi importantíssima não só algumas coisas já podia estar matando ali por imagem ou por região de ocorrência da espécie e o pesquisador está vendo isso daí e agora em relação a obstáculo e conquista ao mesmo tempo misturado essa inserção dentro do da área de pesquisa de farmacologia e da indústria eu acho que a gente tem um obstáculo muitas vezes gerado por questões legais de legislação que vem ocorrendo e outras que é um nicho que a gente falta atacar e que eu acho que é importante porque não só depender do CNPq da Capes ou do de verba que vem do governo diretamente a gente na CBPM por exemplo a gente atuou num levantamento etnobotânico que era parte de uma das ações de um projeto financiado por instituição que não era pública instituição particular privada então assim existem essas possibilidades que a gente acho que poderia estar cavando Obrigado Marcelo passar para a Rafaela agora para as considerações Então acho que eu queria começar minha fala falando que eu sou uma privilegiada e eu sei disso o meu lugar de fala é de um lugar de uma privilegiada porque eu trabalho numa instituição que reconhece o seu herbário que apoia o seu herbário que não falta recursos para o seu herbário então acho que muitas vezes eu fico até com vergonha de falar isso porque eu vejo tanta dificuldade espalhada nesse país porque eu também conheço as outras realidades mas também eu tento falar isso para também melhorar a nossa autoestima assim no sentido de que também temos muitas coisas legais acontecendo também temos muita coisa porque a gente nos últimos anos especialmente a gente foi tão massacrado como cientista com apoio financeiro mas felizmente a instituição que trabalho nunca me faltou nas horas de maior necessidade desse herbário então eu gosto sempre de lembrar isso mas também como o Leandro falou nunca é suficiente porque está sempre crescendo então assim a gente tem por exemplo três técnicos que estão já em fase de aposentadoria então são três técnicos a menos para um herbário com 850 mil amostras que recebe muita gente que recebe muito pedido de empréstimo muitas vezes eu não tenho como atender os pedidos de empréstimo porque eu não tenho gente para ir na coleção separar por exemplo ou a pessoa está cuidando de uma coisa ela está cuidando de outra você não pode ter a pessoa cuidando de duas coisas ao mesmo tempo né infelizmente a gente não é capaz disso ainda então para mim assim nós avançamos muito de 2010 para cá 2005 para cá como um todo como rede como herbários o problema dos espaços físicos eles são sem fim porque se você vai crescer a gente não tem acervos grandes no Brasil a gente precisa crescer muito mais quando a gente compara para os herbários do exterior então a gente não está com amostragem suficiente do nosso território como o próprio Leandro diz o centro-norte é o pior dos cenários uma devastação imensa com poucos acervos com pouca gente catalogando essa biodiversidade com poucos recursos para esses acervos então assim tem um desequilíbrio sudeste sul e centro-norte que nós não somos capazes de resolver isso ainda isso me deixa bastante preocupada precisamos igualar um pouco mais o cenário do conhecimento da biodiversidade brasileira no centro-norte no sul sudeste e nordeste do Brasil mesmo eu estando numa instituição que eu posso dizer isso para vocês que eu tenho o privilégio de a gente ter uma boa estrutura uma coleção que tem recursos da instituição é isso eu não tenho mais onde botar amostras a gente está participando está fazendo uma expansão agora mas isso me dá mais dois três anos de sobrevida de espaço para guardar amostra então a gente está sempre trabalhando nesse sufoco não importa se é um herbário de 10 mil se é um herbário de 850 mil a gente está sempre no sufoco nunca tem lugar suficiente e isso para mim é uma das grandes limitações espaço físico recursos para ampliação dos nossos acervos seja comprando armários seja ampliando área construída e funcionários capacitados para esses acervos sem dúvida alguma a gente tem mão de obra qualificada que não está sendo absorvida por esses acervos seja como taxonomista como pesquisador como professor seja como técnicos de coleções biológicas de fato então é precisamos de mais pessoas acervos sem pessoas eles são só estoques que dá vida para os acervos são as pessoas são as pessoas trabalhando são os curadores é o envio de duplicata é o especialista visitando para melhorar a identificação é a permuta de material mas para isso você precisa de ter pessoas trabalhando então esse cenário da ausência de pessoas me preocupa bastante quanto a sua pergunta Jefferson da descentralização de coleções é como disse o Leandro como disse a Ana assim o nosso país é um país gigantesco com uma desigualdade de IDH e de conhecimento de biodiversidade você pode pegar qualquer um dos indicadores econômicos ou não que você vai ver que existe uma diferença muito grande entre as regiões do Brasil é por isso a gente precisa sim de acervos locais mas a gente precisa saber o que a gente está criando e quanto tempo aquilo vai durar se aquilo se a instituição não absorve aquilo como sendo parte da missão dela você vai manter um acervo pelo seu tempo de permanência na instituição isso é muito isso não é o que sonhamos então acervos quando são criados você tem que pensar que daqui a 150 anos ele tem que continuar existindo ele não é temporário né e ele não pode ser temporário então eu tenho sempre levo essa reflexão a gente tem que criar mas a gente tem que saber que isso é uma criação para sempre não é uma criação para minha existência como professor para minha existência como curador vai além da minha existência e sempre é o meu maior sofrimento assim quando eu olho e falo assim tem que ser para além da nossa existência né num país com tantas flutuações de apoio e com tantas flutuações de políticas públicas e sem um planejamento de futuro de longo prazo se acervos tem que ser para longo prazo se o país não tem um plano para longo prazo chegamos num impasse na minha opinião porque isso tudo tem que ser pensado é o que o Leandro falou daqui a 20 anos isso vai estar custando mais recurso não vai estar custando menos recurso com a digitalização a gente aumentou o custo então antes eu tinha que ter um espaço físico para as amostras agora eu tenho que ter um servidor eu tenho que ter a nuvem eu tenho que ter um data center então assim a despesa não diminuiu a despesa só aumenta e os editais andaram diminuindo então o Reflora por exemplo que é um programa que eu coordeno eles tem mais uma década praticamente que a gente não tem edital do Reflora no CNPq então como que a gente vai manter a gente cria as iniciativas a gente lança as iniciativas e a gente não tem apoio para continuar as iniciativas e isso para mim é o mais preocupante é muito preocupante esse país sem planejamento para onde vamos aonde vamos estar daqui a 20 anos posso voltar? Claro claro Ana eu concordo a gente vai sempre concordando eu acho com cada um que vai nos antecedendo mas eu tinha uma preocupação era o que estava acontecendo com as nossas coletas e em relação a pandemia e eu fui olhar esses números e pensando também na questão da descentralização então alguém fez um comentário que em 2010 as coisas começaram a fluir melhor na realidade no Species Link o ano que nós temos maior número de registros de coleta foi 2012 hoje eu imagino que nós tivemos alguns anos dourados para as coleções biológicas e que esses anos se encerraram há algum tempo não se encerraram na pandemia se encerraram alguns anos antes pelas minhas contas cinco ou seis anos antes nós temos uma diminuição gritante do número de registros obviamente reflexo das coletas que foram incorporados nos acervos então 2012 160 mil registros existem no Species Link em 2019 isso cai pela menos da metade temos cerca de 64 mil em 2020 apesar da pandemia apesar da pandemia não mesmo com a pandemia nós incluímos cerca de 20 mil registros com a data de coleta 2020 com a data de coleta de 21 também 20 mil registros eu até me surpreendi eu achava que isso ainda eram números que não tinham sido recuperados em 2022 agora nesses primeiros meses nós estamos com cerca de 3 mil amostras coletadas várias coleções se sobressaem como conseguindo manter coletas e incorporação desses registros mas algumas a gente sabe que fecharam completamente tá que não houve condições de trabalho nem dentro dos acervos muito menos coleta para ser incorporado então nós vamos ter uma lacuna acho que muito séria e uma das coisas que eu pensei em abordar que as pessoas não pensam é que todos esses registros eles também estão servindo para outros tipos de trabalho em relação às mudanças climáticas e isso vai ser um intervalo bastante triste quando a gente pensa em sequências históricas de coleta para ampliar as informações das mudanças climáticas então vamos ter que trabalhar muito para recuperar o nível de coleta que a gente está fazendo mas essa curva é muito triste em termos de ser decrescente como Rafaela falou e isso vem ao longo de um tempo já maior com relação a descentralização isso talvez seja uma uma maneira da gente conseguir recuperar porque claro tendo um pouco de recurso pequenas coleções em alguns locais conseguem fazer um trabalho de levantamento de amostras de municípios ao redor da sua sede ou das unidades de conservação ao redor da sua sede então no caso do INCT nós não temos um critério de inclusão dos herbários nós procuramos herbários de diferentes posições geográficas dentro do Brasil e também de dimensões diferentes essa é uma questão que envolve saber que saber que nós vamos ter a perenidade que a Rafaela fala quando um herbário entra para a rede de herbários nós tínhamos colocado como um dos critérios uma carta da instituição reconhecendo aquele curador e reconhecendo aquele herbário acho que isso ainda continua né Leandro porque isso era uma forma da instituição saber que existe um profissional dentro dela universidade instituição de pesquisa que está iniciando uma coleção e que isso vai ter um ganho para a coleção mas ao mesmo tempo um comprometimento de trabalho de pessoal para que aquela coleção tenha sua perenidade então isso eu acho que é uma coisa que foi bem importante na construção da rede de herbários no caso do INCT é a mesma coisa nós também pedimos que além do curador alguém da instituição assine a adesão porque isso vai fazer com que a pessoa saiba qual é o papel daquela coleção no projeto e qual é o que se espera dela pelo menos em termos de apoio para que isso continue tá nós conseguimos então coleções muito pequenas que tem taxonomista que nós sabemos que o curador deve continuar por um certo período não queremos claro que nenhuma termine queremos que todas continuem mas tentamos também fazer com que essas pequenas coleções se desenvolvam e é claro apoiar as grandes que já tem um certo ritual aí dentro do seu trabalho tá acho que era isso agora passo então uma coisa que eu acho que a gente tem uma boa notícia também que aconteceu ano passado acho que foi a pandemia me deixou meio a Faperg que é o órgão a Fundação de Amparo do estado do Rio de Janeiro abriu um edital para coleções biológicas isso é muito animador né se você é um órgão de fomento e era para as coleções não era um projeto de pesquisa era um projeto de apoio as coleções óbvio que você tinha que ter um projeto do que vai ser apoiado mas assim era de fato para você melhorar a infraestrutura das coleções eu acho que isso foi uma vitória do estado do Rio de Janeiro acho que foi o primeiro edital nesse sentido que a gente teve então é importante que nós eu vou falar uma coisa aqui mas é importante que nós botânicos temos ciência de que a gente tem que estar nos assentos também somos nós que ajudamos a tomar dessas decisões às vezes a gente fala ah, eu não quero fazer participar de política pública ah, eu não tenho tempo para isso não tenho tempo para aquilo mas se a gente não tem representação nos conselhos que tomam essas decisões fica muito mais difícil também da gente ganhar esse tipo de apoio então nós precisamos ter vozes nos órgãos de fomento porque muitas vezes o presidente do órgão de fomento ele está lá com um monte de gente pedindo um monte de coisa e ele vai atendendo ele vai atendendo ele vai atendendo se a gente se cala se a gente como coleções biológicas não é uma voz nesses assentos fica mais difícil da gente obter recurso então nós temos que gastar um pouco do nosso tempo também para isso e eu acho que a gente tem um bom caminho eu espero eu tenho uma esperança que é a lei da repartição de benefício a lei da biodiversidade de 2015 que os acervos poderão com parceria com as empresas receber esses recursos da repartição de benefícios como o Marcelo falou a gente também tem que buscar outros caminhos que serão suficientes na minha opinião sempre vai faltar porque a gente está crescendo a gente aumenta o número de coleções aquilo que a gente já falou e a iniciativa privada com a lei da biodiversidade pode ser uma boa fonte se tudo correr bem para as coleções biológicas o herbário do jardim no momento tem cinco ou seis processos de repartição em andamento no ministério então não é muito mas é o que pode ajudar a gente na rotina no dia a dia então eu acho que esse é um caminho também que eu deixaria para os curadores também se interarem mais da repartição não monetária de benefício ela pode ser um bom caminho e para quem está nos outros estados bater na porta dos seus órgãos de fomento levar o edital da FAPERG e falar ó a gente tem um estado que fez um edital de coleções biológicas a gente também que é o nosso eu acho que isso é um bom caminho Obrigado Rafael acho que ficou foi traçado um quadro bastante acho rico com relação às dificuldades às vitórias na questão da infraestrutura de RH e de espaço físico e acho que o principal falta um pouco de planejamento nas execuções de políticas públicas no país como um todo o que gera a insustentabilidade das ações eu acho que casa muito com a questão dos herbários descentralizados a ideia de estar fazendo porque eles são importantes mas com uma visão de sustentabilidade e uma talvez uma saída seria essa associação com grandes herbários mantendo assim uma forma em rede ter uma distribuição geográfica interessante foi levantado também essa questão de outras formas de financiamento também citar aqui que o Mike Hopkins falou que a FAPEAN também tem lançado editais para o Amazonas nesse sentido e as outras formas de financiamento como tem ele também levantou a questão do CIGEM a repartição de benefícios acho que são estratégias interessantes que já vou linkar com a outra pergunta que seria assim quais são as perspectivas de futuras ações inovadoras envolvendo os herbários tanto na área da botânica mas também para subsidiar outras áreas da ciência como foi falado os herbários eles não têm a função somente de ser uma coleção estática tem a ideia de você trabalhar esses dados trabalhar essas informações para estar subsidiando tanto na questão da biodiversidade da botânica e de inovação então como é que vocês estariam vendo as perspectivas futuras e de ações inovadoras nesse campo dos herbários tanto na botânica como para outras áreas e aí eu vou começar com passar a palavra para a Ana para ela estar colocando a opinião e a visão dela e a gente faz esse bate-papo como a gente está fazendo que eu acho que é a melhor forma realmente Ana o microfone está fechado eu acho essa pergunta difícil não sei muito bem se eu acho que cada um que estivesse aqui vai pensar num caminho para responder né eu pensei que talvez pelo INCT nós pudéssemos trabalhar com a questão dos nossos bolsistas e a formação a capacitação desse grupo de pessoas para o estudo da biodiversidade no futuro né ao longo desses 12 anos nós tivemos muitas pessoas que trabalharam né alguns até fizeram comentários aqui e muitos deles continuaram começaram dentro como bolsistas da graduação depois foram se capacitando e alguns desses bolsistas atualmente são pesquisadores ou docentes em universidades então esse contingente eu acho que vai continuar atuando no estudo da biodiversidade talvez via taxonomia então esse é um um ponto que eu achei que poderia ser uma questão que nós pudéssemos pensar pensei também que ao longo do tempo nós fizemos algumas iniciativas de melhoria da própria capacitação de cursos também de manuais continuamos fazendo isso todas essas iniciativas elas devem contribuir com todos o conjunto dos curadores e das equipes que atuam nos herbários eu não sei muito bem se as as várias iniciativas elas acabam trabalhando com as a formação das redes acho que a gente ainda tem algumas dificuldades em trabalhar conjunto em conjunto mas com certeza nós conseguimos suplantar muitas das nossas dificuldades eu fico bem contente assim com o trabalho do INCT vejo que muitos herbários cresceram a gente nota que às vezes o próprio fato de ser incluído no INCT deu esse reconhecimento institucional que nós estamos falando porque é um conjunto de herbários brasileiros de instituições brasileiras que está sendo parceiro daquela instituição eu imagino que muitos deles conseguiram avançar nas suas rotinas pelo fato dos registros e imagens estarem disponíveis eu sempre penso que a primeira vez que eu ouvi falar sobre imagem de herbário disponível nossa nós vamos conseguir colocar uma imagem de cada espécie provavelmente para mim colocar uma imagem de cada espécie ia ser um avanço imenso e agora nós temos herbários com todas as suas imagens já disponibilizadas isso avança na rotina da curadoria porque os pesquisadores pedem exatamente o que eles têm de material que eles gostariam de estudar avança eu acho muito na identificação as pessoas sabem procurar materiais que ainda necessitam de maior cuidado então eu considero que tudo isso que nós criamos avançou bastante o estudo da botânica da taxonomia e das informações sobre as plantas do Brasil então vou passar para frente Obrigado Ana aí eu peço para o Leandro então agora dar suas considerações por favor Obrigado Jefferson em relação a ações inovadoras eu acho que eu vou pescar um pouquinho daquela minha primeira fala quando eu falei que a gente está vindo num momento que a gente passou por um período de obscurantismo científico associado a determinadas correntes de pensamento e agora a gente tem um momento que a gente já entendeu por exemplo que se você tomar vacina você não vai virar jacaré a gente todo mundo a população inteira já entendeu isso então a gente tem que pegar essa carona de que a confiança na atividade científica está se tornando cada vez maior as pessoas estão entendendo a importância da ciência e eu acho que o que as coleções tem que fazer de mais inovador é buscar formas diversas de engajar a população civil nessa causa que é importante para ela própria certo então em outros países por exemplo a gente tem iniciativas que são muito comuns como em termos de aquisição de fundos doações diretas para instituições com grandes patronos que fazem isso para universidades para museus além disso a gente tem voluntários participando para aprender a atividade para estar ali dentro mas para que isso aconteça as pessoas têm que antes entender a importância da atividade o quão ela é essencial então eu acho que a gente está num momento que a gente tem que se reinventar no sentido de mudar a nossa linguagem e eu acho que isso já vem sendo feito nos últimos anos a ciência cidadã vem sendo tratada de maneira muito séria mas eu acho que realmente a gente tem que pegar a pesada nessa questão de modificar nossa linguagem para se comunicar melhor com o público e entender que a causa que nós lutamos é para todos não é somente para as coleções não é somente para o governo para o governo ter números ou para como diz a Rafaela para a gente tirar um número mágico lá de dentro de uma pasta não é esse o objetivo então eu acho que essa é uma ação inovadora que é tangível ela em teoria atualmente ela é custo zero porque a gente consegue fazer uma live como essa aqui é custo zero e o que a gente tem que fazer é adequar a nossa linguagem para passar a mensagem correta engajar as pessoas e buscar alternativas nesse sentido e além desse exemplo que eu dei de participação das pessoas que podem contribuir tanto para as coleções quanto para outras áreas da ciência seja no financiamento direto seja na participação em si o financiamento direto é um pouco mais complexo porque a gente tem uma legislação brasileira que amarra um pouco em relação a instituições públicas mas eu acho que a gente tem que avançar nesse discurso mas eu acho que a gente tem que transmitir a compreensão das questões mesmo isso é uma inovação importante e existem muitas formas de fazer isso então eu estou dando uma ideia geral mas eu acho que existem muitas formas de fazer isso e a gente tem que praticar isso cada dia mais obrigado Leandro passar para a Rafaela e depois aí já para o Marcelo e acho que essa é a minha pergunta mais difícil de responder inovadora eu já estou ficando velhinha eu quero continuar fazendo o que eu já faço brincadeira Jefferson assim eu vou falar da minha perspectiva o Mike Hopkins está aí me ouvindo meu amigo querido a minha perspectiva é que sem catalogação da biodiversidade amazônica a gente está perdendo muito a gente está perdendo a chance de ser um país melhor a gente está perdendo a chance sem a gente conhecer essa real essa palavra mágica que apareceu na boca da gente há poucos anos que é biodiversidade isso virou virou uma palavra muito simbólica mas que na prática a gente está conseguindo fazer muito pouco por ela eu acho que a gente também tem que ter clareza disso então inovador é conseguir catalogar a nossa biodiversidade de forma decente eu considero isso inovador porque já que a gente não fez isso ainda para nós é uma inovação então e dessa inovação que nem parece ser uma coisa que todo mundo faz há 300 anos que é catalogar plantas fungos animais pode estar a solução para muitos dos nossos problemas né ela não é direta é isso né ela pode demorar um pouco ela não é direta mas ele falando aqui comigo estou ouvindo querida Rafa obrigada Mike foi ele que me apresentou a Amazônia a primeira vez e eu continuo acreditando nisso assim porque essa essa palavra mágica biodiversidade ela é de todos nós ela é da população brasileira então essa não conhecer essa biodiversidade a gente nega a população brasileira o que deveria ser uma melhoria de vida talvez esse seja o nosso maior patrimônio infelizmente a gente ainda acha que o maior patrimônio é ouro que é minério mas a gente tem que conseguir fazer a nossa população vir para o nosso lado ninguém vai comer ouro daqui a 100 anos ninguém o ser humano não vive de ouro e nem vive de minério de ferro então assim o nosso maior patrimônio é a biodiversidade que a gente desconhece e que pode ser usada para diversas finalidades e mesmo a que não vai ser usada ela deve ser conservada porque ela pertence a todos nós então para mim é talvez o que seja o mais antigo e o mais inovador seja conseguir que muito mais de nós acredite nisso como população como cidadão e esse tem sido o meu maior desafio e usar o herbário para isso usar o herbário no bom sentido trazer as pessoas para dentro do acervo abrir a exposição contar para elas como que os cientistas descrevem essa biodiversidade tão falada com certeza o que o Leandro falou tem todo sentido ou seja, a gente precisa falar a gente precisa de aliados a gente não pode pregar só para convertidos a gente tem que se expor e trazer os não convertidos para o lado da biodiversidade entendeu e as coleções biológicas elas são ótimas para isso porque elas são bonitas elas têm peças elas têm história então você pode agregar muito valor de empatia através das coleções biológicas usando outra palavra que está muito em moda também que é empatia então acho que a gente pode usar as coleções como um caminho para despertar empatia para os nossos seres vivos assim não sei se isso é inovador mas hoje em dia é bastante passar um pouco a palavra para o Marcelo e aproveitar também só um pouco antes de referendar a fala da Rafaela também colocar aqui que não não só a biodiversidade só a biodiversidade o conhecimento das comunidades tradicionais em cima desse aparato biológico como elas utilizam e hoje o país de fato é uma inovação de conseguir valorizar e fazer isso o que a gente está vendo hoje prestar uma homenagem exigir apurações isso é feito com os anomamis hoje em dia a gente está queimando aldeias inteiras conhecimentos vastos estão indo acerca dessa biodiversidade num local que a gente já viu aqui hoje numa região que é carente dessa catalogação então a gente não cataloga e estamos literalmente queimando quem conhece então reforço as suas palavras e coloco também aqui uma mensagem de repúdio da rede desfito com relação a essa questão que é o que aparece mas que a gente sabe que não são só os anomamis uma série de nações indígenas que vem sofrendo esse tipo de situação já há muito tempo passar o Marcelo é legal a tua fala Jefferson que já faz um link exatamente com a ação que eu ia comentar em relação a CBPM eu acho que a gente tem duas iniciativas interessantes que até gostaria de estar compartilhando aproveitando aí a presença de vários herbários e dos colegas aqui a primeira eu até tive uma conversa inicial um tempo atrás com a Ana mas a gente ainda estava mais preocupado com a qualidade dos dados da coleção não pôde ainda se debruçar mas agora a gente já tem essa oportunidade é o que as informações que tem tanto nas etiquetas das escatas quanto online elas estão mais voltadas a parte da taxonomia e da ocorrência da distribuição geográfica mas existem informações riquíssimas de não só dos nomes populares das espécies como também dos usos populares e trabalhos de etnobotânica que podem ser atrelados a essas coletas não só na etiqueta como no banco de dados então assim é um novo tipo de informação que não é usual de estar presente nessas escicatas nem nos bancos de dados mas são importantíssimos e diversos herbários possuem então assim a CBPM por exemplo não é um herbário inédito de plantas medicinais existe por exemplo faculdade de farmácia ouro preto que tem herbários históricos com coletas históricas importantíssimas então diversos desses tipos de informação podem ser utilizados e aí a gente estaria tentando já implementar isso dentro da CBPM vendo de que melhor forma dentro da questão de TI de tecnologia da informação utilizando o jabote também disponibilizando via espécies link como esse tipo de dado poderia estar sendo fornecido a gente está atraindo não só o botânico que está interessado nessa formação mas também os pesquisadores que a gente está falando de outras áreas principalmente na área de farmacologia e na área de química até porque como o Leandro falou a gente também tem que buscar os assentos nas áreas de decisão e uma área que é interessante a gente está focado muito em ministério do meio ambiente e a gente tem que olhar um pouco também para o ministério da saúde que entra nessa parte da biodiversidade por meio das plantas medicinais se me perguntar as listagens de plantas medicinais oficiais preconizadas pela política nacional pela Anvisa a maioria das plantas a gente fez até um pequeno estudo vai até publicar a maioria das plantas dessas listagens estão com nomes defasados elas não têm uma confiabilidade muito alta da identificação e preconizam espécies exóticas ou naturalizadas e muito comuns então parece que os pesquisadores estão cada vez mais estudando as mesmas coisas que já tem comprovação farmacológica e vê o outro uso se eles tiverem esse portfólio de valorização do conhecimento tradicional para eles poderem estar vendo espécies nativas espécies arbóreas valorizando essa busca dentro também do que é do arcabouço da lei da biodiversidade eu acho que pode nascer vários projetos tanto para buscar recursos através desse fundo de repartição quanto diretamente na busca de inovação de produto então acho que é uma coisa bem interessante e a outra iniciativa era tentar trazer essa experiência da CBPM que a gente foi muito privilegiado no fato de Botânica e de Fiocruz de ter o representante da SBB e a representante das coleções biológicas ambos estarem participando da Câmara Técnica de Pesquisa do CIGEM então a gente teve assim muita informação tem muito herbário até hoje que não sabe direito como que vai se aproveitar dessa questão de repartição de benefícios como acesso fundo como cadastra a sua coleção ou não então a gente teve muita informação em cima disso e a nossa outra ação buscando essa questão de inovação seria tentar trazer já dentro da experiência do herbário virtual e da rede brasileira de herbários uma rede uma pequena rede de herbários voltado a plantas medicinais para trocar essas experiências não só da questão de legislação mas buscar como fazer esse estudo de caso que a gente vai fazer na CPPM e se reproduzir para outros herbários também e a gente está buscando publicações e a divulgação desse trabalho o Jefferson eu queria só complementar a fala do Marcelo pode ser então o Marcelo tocou num assunto importante que é a gente se preocupar com assentos em conselhos onde a gente toma decisões políticas afinal de contas vários dos problemas que a gente comentou aqui de falta de recursos falta de editais falta de reconhecimento governamental institucional tudo isso passa por decisões políticas por legislação seja independente do nível da legislação e aí é importante a gente lembrar que temos sim que ter consciência dos conselhos onde isso acontece onde a gente pode discutir isso mas temos também que eleger representantes que lutam por essas pautas e é interessante a gente falar disso hoje que é o último dia para a gente poder renovar ou tirar o título de eleitor então é sempre importante a gente estar lembrando disso também então eu acho que a inovação tem que ser no sentido de engajar as pessoas também para a consciência política de lutar por essas causas e seja através da ocupação de assentos ou seja através da sua manifestação do voto buscando candidatos que lutem por essas pautas Obrigado Leandro então a gente está se caminhando um pouco já para o final da nossa live aí eu vou estar abrindo aqui para vocês estarem cada um fazendo uma consideração final e estar podendo colocar de forma livre as pesquisas que podem também estar falando o que acharam desse debate acho que é interessante também a função aqui da Rede Fito Convida que a gente tem trazido diferentes temas é isso é dar luz eu estava há muito tempo querendo fazer isso dos herbários por questão de agendas eu acho que é um é um tema extremamente relevante vocês são muito porque não é minha área específica mas vocês são muito ativos realmente nas redes sociais a gente tem o Instagram da Rede Fito de longe o grupo mais organizado são dos herbários todos estão lá direto então eu acho que é importante dessa divulgação a questão dos assentos a questão do voto mas a questão também dessa mobilização enquanto categoria enquanto discussão do saber a gente trazer a importância e trazer isso para dentro da sociedade como um todo tem uma foto que tiraram de uma de uma exposição de iniciação científica na UFRJ que aparece uma senhora que trabalha de auxiliar geral lendo um pôster aquele pôster para mim ele atingiu o objetivo aquele aluno que já merecia ter ganho a menção honrosa daquela porque ele conseguiu atrair a atenção de uma pessoa que não leiga digamos assim então eu acho que a gente tem que tem essa missão e aí na fala também final de vocês eu gostaria de ouvir o que vocês acham dessas novas tecnologias que tem aí é quase curiosidade minha mesmo de identificação botânica via esses aplicativos como é que vocês enxergam se isso pode ser de uma forma estruturada que seja algo mais científico mais palpável e se isso ajuda na divulgação ou também não se não for com qualidade pode estar prejudicando então aí seria essa última pergunta e aí já poderia estar emendando as considerações finais e aí eu posso estar começando não vou deixar o Marcelo para o final porque ele é da casa vou começar com a Ana para falar um pouquinho sobre isso e dar suas considerações finais está fechado o microfone várias partes eu acho que nós avançamos muito na questão das identificações em relação as metodologias e plataformas eu gosto muito de um trabalho que foi feito para as plantas que estão com imagens do Species Link onde podem ocorrer comentários dos especialistas para correção de dados de identificação de nomes com grafias equivocadas e isso eu achei que foi um trabalho que foi ao longo do tempo meio correndo muito quieto até que no primeiro dia da botânica da pandemia nós fizemos isso de forma coletiva as pessoas poderiam entrar na plataforma e ajudar a identificar e naquele dia da botânica nós tivemos mais especialistas contribuindo do que nos últimos três ou quatro anos que a plataforma que aquela ferramenta existia isso foi para mim um salto em relação ao que nós ainda podemos fazer com os dados e com o trabalho online eu acho que nós avançamos muito eu digo que se eu tivesse que dar aula online eu ia sofrer muito né cada uma dessas iniciativas ela é bastante onerosa os professores eu acho que tem todo o meu reconhecimento por terem conseguido enfrentar esse período em relação a preparar aulas e conseguir fazer isso online mas eu acho que nós aprendemos também a utilizar então o fato de fazermos reuniões né o INCT fez uma reunião online que a gente nunca tinha feito fizemos vários participamos aí de webinários de diferentes instalações então eu acho que nós aprendemos a usar muito desse tipo de trabalho e eu imagino que isso seja uma tônica e nós vai ser incorporado no nosso dia a dia em relação a divulgação que ocorreu nós vimos que muitos herbários e os seus bolsistas começaram a trabalhar com essa divulgação pelas redes sociais isso foi impressionante nos últimos dois anos né dos mais diferentes tipos de divulgação né então começar a trabalhar com essa metodologia e com essa ferramenta foi incorporado para a grande maioria dos herbários eu imagino que isso também vai continuar mesmo com o trabalho presencial que a gente vai ter a partir esperamos a partir dos próximos meses então eu acho que não tem volta né muitas dessas coisas não tem mais volta em relação a essa essa esse trabalho em geral né eu acho que vocês estão de parabéns eu considero que a cada vez que a gente divulga um pouco mais sobre as plantas nós contamos né mais gente então todas as atividades são bem-vindas né e eu gostei muito desse formato eu espero que vocês tenham uma vida longa para que a gente usufrua então de vários especialistas e de várias informações então passo a palavra obrigado Ana passar a palavra para o Leandro para estar comentando suas considerações de mais obrigado Jefferson eu queria agradecer então mais uma vez o convite né oportunidade de estar aqui discutindo com esse super time aí essa questão tão importante a gente realmente tratou de temas muito relevantes né para a Botânica Nacional para as coleções biológicas de maneira geral e aí só comentando em relação a sua questão de sistemas automatizados para a identificação de espécies hoje em dia a gente tem algoritmos muito confiáveis para detectar padrões né mas a grande questão de detectar padrões para a identificação se eu entendi bem o que você está falando você está falando desses aplicativos que você coloca uma imagem né e aí ele identifica para você ele tem que ter um bom banco de dados por trás e diante desse cenário que a Rafaela já tocou que eu dei alguns dados aqui hoje isso é um cenário que a gente está muito longe para fora brasileira como um todo né pode até ser que para algumas regiões a gente tenha boa representatividade mas quando a gente fala de Brasil né isso é realmente é não é não é factível a gente utilizar um aplicativo desse em regiões mega diversas de maneira geral né o Brasil é um desses cenários dentro do Brasil ainda assim eu consideraria desafiador tratar isso mesmo em regiões bem reconhecidas como a região sudeste né por quê porque a gente tem um número de taxons elevadíssimos em relação a plantas né a gente tem um dos hotspots de biodiversidade na região sudeste né que é a floresta atlântica e que tem número de espécies que são realmente impressionantes então essa é a minha visão eu acho que é uma ferramenta muito valiosa mas que não se exime de gerar o dado básico que a gente está falando aqui desde o começo que é ter a planta na coleção ter um bom nome né ter uma imagem disponível ter dados disponíveis online tudo isso é necessário para que esses algoritmos funcionem de maneira confiável né então a gente continua tendo que manter as coleções continua tendo que brigar por elas né elas não deixam de ter a sua função assim como os taxonomistas por isso porque quem vai criar um banco de dados confiável para ser para alimentar um algoritmo como esse querendo ou não é uma pessoa que tomou uma decisão inicial né a respeito daquilo ainda que seja a partir de dados né que não sejam decisões parciais né que sejam decisões a partir de um conjunto de dados certo bom e aí como colocações finais eu só queria dizer para todos os curadores de herbários especialmente aqueles que estão começando aí né com coleções pequenas ou em locais muito remotos ou mesmo perto de grandes centros não importa o local onde está começando né contem com a rede para o que vocês precisarem para apoiar vocês né nós do comitê gestor somos apenas mediadores né do contato entre as pessoas mas a nossa função é promover esse contato e a ideia é que esse contato seja contínuo seja mantido sempre né é uma comissão permanente então queria dizer realmente para quem está começando quem está criando herbários especialmente fora de grandes centros não achem que vocês estão sozinhos tá existe pessoas do lado de vocês para poder ajudar o primeiro momento vai ser difícil mas depois eu tenho certeza que vai ser recompensador certo e para quem não é da área que está nos assistindo né ou que para quem vai transmitir alguma mensagem é sempre que a gente estiver discutindo essas questões vamos lembrar da primeira questão mais básica né como a Rafaela bem colocou ninguém aqui no futuro vai sobreviver com uma barra de ouro dentro do armário né ninguém vai sobreviver com um monte de minério de ferro dentro do armário então a biodiversidade faz parte da nossa sobrevivência a nossa manutenção no planeta né está diretamente ligada à manutenção da biodiversidade os diversos serviços que ela provê então entender né participar de decisões que envolvem biodiversidade que envolvem plantas que envolvem coleções biológicas é muito importante enquanto cidadão enquanto cidadão do mundo né não só do Brasil de maneira geral tá bom até esse é o recado obrigado Leandro passar para para a Rafaela e em sequência para o Marcelo então Jefferson eu acho que o Leandro falou que eu ia te responder sobre a identificação assim resumindo a tecnologia existe tá a tecnologia está pronta porque ela foi criada para outras coisas nem foi para identificar a planta porém você precisa ter o banco por trás né um banco confiável então você precisa dizer para o seu aplicativo que aquela planta que você está reproduzindo a imagem é aquela espécie os nossos bancos especialmente na região tropical do planeta e aí não é só o Brasil estão muito aquém do necessário para isso então esses aplicativos eles têm funcionado super bem por exemplo para países europeus que já tem a sua flora muito bem conhecida e catalogada se você for usar o aplicativo para fazer uma uma área restrita por exemplo ah vamos fazer as plantas do jardim botânico e aí você se dedicar a fazer um banco de imagens para que o usuário quando venha ele tire a foto dele e consiga isso é mais possível e está mais próximo da gente conseguir para DNA a mesma coisa o que nos falta nos faltam as bibliotecas nos faltam os bancos de biblioteca de DNA para a gente poder usar barcoding para várias outras tecnologias é a mesma realidade a tecnologia ela existe no planeta então você tem os drones você tem os leitores os sequenciadores de minions tem muita coisa o problema é quem é a biblioteca que vai estar por trás disso como a gente tem pouca catalogação poucos exemplares em herbário o nosso conceito da espécie mesmo que você saiba quem é a espécie se você só tem um exemplar você não consegue dar para o aplicativo a variação daquela espécie então tem dezenas de plantas no Brasil que a gente só conhece do tipo lá da primeiro material coletado e nunca mais ninguém recoletou então assim você não consegue dar o ranger para o aplicativo e aí ele vai errar muito então essa é a nossa limitação então não é tecnológica na grande maioria dos casos a tecnologia já existe a gente precisa de melhorar nossos bancos e nossas bibliotecas para seguir em frente eu acho que isso é o futuro os herbários serão extremamente úteis para essa tecnologia mas sem o banco por trás ela vai ser sempre muito frágil então essa é a minha resposta para esse seu sonho ele também é o meu não é porque eu sou taxonomista que eu não sonho em chegar em algum lugar da Amazônia e tirar uma foto e saber quem é a planta mas até o momento o que eu posso fazer é levar o seu Edilson comigo que é meu parataxonomista ele vai saber mais do que os aplicativos então acho que ainda está um pouco longe disso apesar da tecnologia o Mike vai achar que eu só estou copiando ele mas vou falar do Mike de novo porque assim eu acho que a gente tem que avançar muito na capacitação de parabotânicos eu vi alguns comentários a gente perdeu vários parabotânicos amazônicos durante a pandemia infelizmente nós botânicos sozinhos os botânicos clássicos que fizeram mestrado doutorado estão na academia a gente não tem braços ou pernas ou tempo para catalogação ser mais ativa então eu acredito muito nesse hoje chama citizen science mas o que a gente está falando é de pessoas que conhecem a biodiversidade porque nasceram perto dessa biodiversidade porque tem acesso a essa biodiversidade que eu acho que a gente tem que engajar no conhecimento o Mike faz isso há muitos anos na Amazônia com um monte de parcerias e eu acho que esse é um caminho que a gente tem que valorizar mais eu acho que a gente está muito afastado disso e eu acho que só nós só a nossa rede não é capaz disso eu acho que essa é a minha fala final eu acho que temos que incluir mais temos que ser mais inclusivos e aceitar mais as diferenças das pessoas que vão catalogar a biodiversidade assim como a gente adora a nossa riqueza de plantas a gente também tem que aceitar a riqueza de pessoas que podem nos ajudar nessa catalogação eu acho que isso é muito importante nesse momento queria agradecer o convite eu raramente eu passei a pandemia inteira quase nunca fazendo live eu tenho muita dificuldade de falar com as pessoas sem estar vendo elas mas eu consegui vencer essa minha limitação de uns tempos para cá e eu estou muito feliz falar sobre herbários falar sobre plantas é o que me dá mais alegria na vida além de coletar as plantas obviamente que é o que mais me dá alegria de fato mas eu acho que quanto mais a gente fala mais gente nos ouve e mais benefícios coletivos talvez a gente consiga nos próximos anos precisamos falar mais precisamos nos encontrar mais precisamos deixar mais gente precisamos cativar mais gente precisamos converter os não convertidos para o lado da ciência e para o lado da biodiversidade então eu só tenho a agradecer a oportunidade fico muito feliz de ter encontrado todos vocês obrigado Rafaela e aí passar para o Marcelo eu acho que a importância é essa que os herbários são a base então até para essas tecnologias no meu campo na parte eu sou biólogo mas fiz geografia também eu trabalho com a parte de geoprocessamento tem esses algoritmos que também classificam mais de satélites mas se a gente não tiver a base de dados por trás os padrões por trás realmente a tecnologia não funciona então a ideia é isso valorizar o dado o dado bruto inicial o dado primário sem ele a gente não consegue estar avançando muito mas passar para o Marcelo para lhe dar fomentando também eu acho que eu vou bater na mesma tecla da Rafaela do Leandro em relação a base de dados e também trazer assim um exemplo de acho que não só a base de dados mas também o treinamento da pessoa que está utilizando qual público está utilizando o aplicativo se o público for para a divulgação da botânica para em geral eu acho interessante a utilização do aplicativo sim agora a confiabilidade dele eu acho que ela vai ser não vai ser alta principalmente na área de pesquisa por exemplo se você vai utilizar esse banco de imagem mesmo assim alguns cartéis diagnósticos das espécies vão ser micromorfológicos então como é que você vai conseguir a mesma coisa vou identificar esse cata pela imagem tem esse cata que você não vai conseguir identificar pela imagem você tem que pegar a flor você tem que tirar ela dali você tem que hidratar de novo tem que olhar na lupa no microscópio no estereoscópio então é um trabalho mais complicado a gente tem até exemplo de aplicativo na Fiocruz mas não relacionado à botânica mas para identificação de barbeiro por exemplo que eles fizeram como se fosse uma chave dicotômica mais para a população em geral mas mesmo assim o profissional lá com o seu celular podia acessar o aplicativo e auxiliar na identificação do barbeiro ele tinha uma capacitação para saber o que ele estava olhando dentro do aplicativo para ele poder mexer então assim dentro da área da botânica eu acho que é a mesma coisa e a confiabilidade dos dados também do banco a Rafaela falou de barcode se você for ver o barcode of life a gente tem lá poucos dados para determinadas espécies então se você for fazer a estatística ali em cima você não consegue ter uma resposta se é ou se não é a espécie só em cima da genética não dá não é possível e você tem o voucher do herbário atrelado à planta que foi feito o sequenciamento e às vezes esse voucher você tem que ver no herbário foi identificado corretamente então de repente até aquela espécie que está lá no barcode of life ela pode ter sido identificada errada e fez sequenciamento em cima da espécie você está comparando com então assim é uma quantidade grande e não só a quantidade de dados mas a confiabilidade desses dados que eu acho importante e assim como como fala o final eu queria também agradecer a participação no evento de hoje poder ter essa oportunidade de falar um pouco mais do trabalho da CBPM que assim a gente é recente mas está querendo crescer dentro de todas essas iniciativas e acho importantíssimo esse trabalho em rede dentro da rede e de repente poder contar com os colegas em projetos futuros também obrigado obrigado Marcelo obrigado Rafaela Ana, Leandro a gente está chegando já na nossa hora quase duas horas já de live o assunto foi bem interessante como eu falei os herbários são bastante participativos acho que é um dos que a gente teve mais comentários aqui no chat então novamente agradecer a presença de vocês agradecer a disponibilidade o conhecimento o saber trocado aqui que eu acho a troca de saberes gera saberes diferentes e novos e novamente agradecer em nome das redes FITO do Centro de Inovação de Biodiversidade em Saúde que é coordenado pelo doutor Glauco a presença de vocês eu vou dar já início ao encerramento da live agradecer a todos que nos assistiram por aqui teve uma audiência bastante relevante bastante boa em comparação até com os outros números mostrando que o assunto tem interesse tem aderência na sociedade e a questão também essa questão visual dos herbários acho que tem que ser explorada para trazer essa aderência impressionante quando a gente coloca atividades do Marcelo ou de outros herbários em coleta em campo como isso desperta o interesse das pessoas nas redes sociais então acho que é só a gente conectar enquanto redes FITO espera ter contribuído um pouquinho nessa conexão do público geral com o trabalho que vocês desenvolvem tão bem e tão importante no país muito obrigado novamente a todos e a todas e fecho mais um número das redes FITO convido muito obrigado boa noite boa noite a todos e a todas a todos